E aí galerinha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda E nesse vídeo eu vou contar pra vocês muitas coisas inéditas que saíram Informações sobre o filme que são realmente confirmadas Então cara, é oficial, vai acontecer Também vou mostrar aqui as melhores teorias que vocês deixaram nos comentários dos últimos dois vídeos Teve muita teoria boa, vocês me mandaram muita coisa interessante Entre elas, tem outro Fúria da Noite no filme, cara O que o Soluço vai perder e o que ele vai ganhar nesse filme? Vai ter o novo Alpha? O Draco vai voltar? A besta implacável do Draco vai aparecer nesse filme? E a besta da Valka? E a mãe da besta da Valka? O Banguela vai ter um Harém? Tudo isso você vai descobrir hoje na sessão da tarde Então assiste até o final que você não vai se arrepender Bom, a primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é da verdadeira habilidade da Fúria da Luz No último vídeo o pessoal ficou se debatendo, eu também fiquei meio na dúvida Fiquei aí no invisível teletransporte, invisível teletransporte, invisível teletransporte, Goku Mas eu acabei pensando melhor e eu falei Cara, faz muito mais sentido que ela tenha essa habilidade que eu vou falar pra vocês nesse vídeo E que foi uma coisa Falar de maldito era pra eu estar indo pro meu teatro agora Eu até me perdi Enfim, foram vocês que falaram nos comentários que a Fúria da Luz na verdade deve viajar na velocidade da luz Ou quase, né? Eu acho que ela viaja tipo muito rápido Porque assim, eu acho que teletransporte não deve ser possível no universo de como treinar seu dragão Já falei isso em outro vídeo e repito aqui Seria uma habilidade muito overpower, sabe? Acho que seria tipo um apelo até demais Então realmente a teoria que faz mais sentido Ela viajar numa velocidade tão rápida que ninguém pode ver ela Nem os dragões, nem os vikings, nem ninguém Bom, talvez alguma mosca, né? Porque mosca é um bicho miserável Porque os Fúrias da Luz já são super rápidos Então, e as Fúrias da Luz, a pele dela é mais aerodinâmica ainda Por ser mais lisa, ter menos escama Faz muito sentido, cara Eu acho que é isso Outra coisa que eu vou falar aqui é o que o Sols vai ganhar e perder no terceiro filme Porque todo filme ele acaba ganhando e perdendo alguma coisa No primeiro filme ele ganha o Banguela, mas ele perde a perna No segundo ele ganha a mãe, né? No caso conheça a mãe, mas ele perde o pai No terceiro ele provavelmente vai perder o Banguela Mas o que ele vai ganhar? Bom, eu acredito que ele vai ganhar a paz Não tem nada mais justo que isso Até porque até agora, se você for reparar, tanto nos filmes, tanto nas séries Cara, todas as guerras que foram travadas até agora Foram vikings contra os dragões Os vikings contra os caçadores de dragões Tudo em relação ao dragão, cara Até mesmo o Drago, tipo, ele começou a guerra porque ele tinha o poder dos dragões, cara Ele capturou lá e usou Pra ele, se ele não tivesse o dragão ele não tinha poder pra atacar ninguém Ou seja, se os dragões eles forem morar em outro lugar, né? Sair de lá, nenhum humano mais realmente saber onde que eles estão Não poder ter contato, não poder ter dragão Não vai ter mais guerra Outra coisa que eu pensei aqui com meus botões É que provavelmente vai ter um novo alfa pro novo filme Porque cada filme agora O primeiro teve um alfa que foi o Morte Verde O segundo também teve um alfa que foi o Besta Implacável Enfim, teve duas, né? Que é o Drago da Valka Eu acredito que pode acontecer dos três Besta Implacável aparecendo no segundo filme Até porque eu acho que o Drago não morreu Ele só foi mesmo derrotado em batalha E fora que também o Drago também não morreu E o dublador dele tá confirmado com a terceira sequência Então ele com certeza vai aparecer Provavelmente o Besta Implacável dele vai tá com ele E, cara, esse filme vai ser o filme Mas também pode aparecer um novo alfa, né, já que o primeiro filme tem um alfa específico O segundo também O Grimmel também não tem algum alfa escondido, vai saber Por falar nisso, agora eu vou falar das teorias Que não são mais teorias, né, que são confirmações Diretamente do Diane DeBlois Se eu não me engano o nome dele, se eu tivesse que falar de errado tá aqui Porque ele é um dos produtores Se não o produtor principal do filme Que eu fui caçar nos tweets dele, né Tipo no Twitter Uma inscrita também me mandou coisa no Instagram E tem muita coisa Tô tudo em inglês, mas eu já traduzi Então eu já vou ler diretamente em português pra vocês Mas vai aparecer aqui na tela Enfim, eu vou ler aqui pra vocês agora A primeira informação que eu tenho aqui Temos primeiro dois tweets do Diane DeBlois Que eu fui lá no Twitter dele e já tirei os prints aí Marquei já, tá tudo certinho aí pra vocês verem Tá em vermelho Tá perfeito pra vocês, tá? Vocês só precisam olhar e me ouvir Ok, no primeiro tweet aí que tá marcado aí Redondinho, ele diz Os dragões de Grimmel são matadores de dragões viciados Criaturas grotescas conhecidas como Death Grippers Design de Jean-François Rey Então, cara, a gente já tem o nome do dragão do Grimmel Que é uma nova espécie Eu acredito que seja da classe Relâmpago Porque ele parece muito com o Stridente E ele tá dizendo aqui que o dragão dele é o caçador Pera aí Matador de dragões viciados Cara, é o dragão perfeito pro Grimmel Porque ele é um cara que quer matar toda uma espécie de dragões Né, o Furias da Noite A gente não sabe se ele vai parar por aí, né Se ele só tem raiva dos Furias da Noite ou dos dragões em geral As próximas coisas aqui que o Diane the Boys liberou pra gente não foram no Twitter Essas daqui foram uma escrita que me mandou Foi em alguma outra rede social Alguma coisa assim que eu desconheço Eu não lembro qual que é Mas agora eu vou ler pra vocês aqui já com a tradução Pessoal aleatório perguntou Você pode falar pra gente sobre a nova namorada do Banguela? Aí o Diane the Boys, ele respondeu Narrativamente a Furia da Luz é uma ferramenta para mudar a história Porque eu acredito que ela chega na história de um jeito muito inocente Elas do Banguela se conhecem e logo já sentem uma atração Mas ela é selvagem e indescritível Além de realmente não gostar de humanos Por uma razão muito boa que você vai descobrir com a história A intenção dela é conhecer o Banguela Mas também atraí-lo para longe Assim representando o chamado da natureza Liderando ele novamente para o mundo dos dragões Ou seja, a teoria que eu já fiz no outro vídeo De que ele encontraria ela no mundo dos dragões Provavelmente já tá meio errada, né? Porque aparentemente é ela que leva ele pra esse mundo dos dragões Continuando aqui Então é o que Força soluça realmente confrontar O que ele teve desde o início da trilogia Como é? Você sabe Eu sou digno ou forte sem o Banguela? Qualquer realização é melhoria Tudo isso é baseado com a sua relação com o Banguela Sua confiança e seu senso de invencibilidade Vem do Banguela Então ele constantemente se pergunta Quem sou eu sem ele? E tudo isso faz parte do soluço para se tornar aquele Quem sabe o altruísta que é destinado a ser Mas ele vai ter várias complicações no meio desse caminho, obviamente Essa segunda parte do tweet dele Quer dizer, tweets não, gente! Isso foi outra rede social, não sei como que é, mas É dele, é dele, é oficial Inclusive, agora, a parte que todos vocês estão esperando Que vocês viram aqui na thumbnail do vídeo Que o Banguela provavelmente vai ter um harem Escutem isso daqui com muita atenção A pessoa fez duas perguntas Uma sobre Grima e a outra também sobre os furios da noite branca Aqui, ó Ela perguntou Há mais para o Grima do que encontrar o olho No caso, o olho de dragão, né? Provavelmente No trailer ele parece muito unidimensional E é só mal por uma questão de ser mal E a segunda pergunta também Ela fez Qual o nome oficial da furia da luz? Ela é uma furia da noite albina? Ela perdeu a sua pigmentação por estar abaixo da terra por muito tempo? Isso vai ser explicado no filme? Inclusive, isso daqui que a Mina falou é muito interessante Tipo, já que ela vive num mundo secreto, né? Que não tem muita luminosidade Ele só é luminoso Ela poderia ser albina por essa questão Poderia ser uma mutação No caso que ela teve E talvez também os pais dela tivessem Achei muito interessante também essa observação da menina E agora eu vou ler o que o Diane The Boys falou Para sua primeira pergunta Sim, nossa intenção foi fazer o Grimmel dimensional interessante Ele não é apenas astuto Ele é charmoso e espirituoso Ele também é muito realizado e confiante em suas habilidades Para esse filme queríamos um Nemesis inteligente para o Soluço E F. Murray Abram é incrível no papel No caso do dublador dele Para sua segunda pergunta Fúria da Luz é o nome da espécie dado a ela pelo Soluço e pelo Astrid Nós deliberadamente não lhe demos o nome pessoal Ou seja, ela não vai ter um nome mesmo Sei lá, igual o pessoal tava dizendo Acho que no Pinterest tem umas redes sociais Que seria a Angel Cara, ela não vai ter nome É Fúria da Luz Só isso, Fúria da Luz Ela não tem nome Fúria da Luz, só Continuando Ela não é uma Fúria da Noite É uma variação da espécie com seus próprios traços e habilidades E, prestem atenção Diferente do Banguela Não é a única da sua espécie Nossa, eu até repiei aqui Ou seja, o Banguela, ele é o último da espécie Não tem outros Fúrias da Noite Ele é o único Fúria da Noite existente O Grimmel já matou todo o resto Já era, não tem Fúria da Noite Ou seja, aquele que também a gente provavelmente viu no trailer Que eu vi no vídeo do Imaginago Cara, não vai ter o Fúria da Noite O Banguela é realmente o último da espécie Mas a Fúria da Luz é uma variação da espécie dele Ou seja, pode ser que ele consiga reproduzir Puxando o pai ou puxando só a mãe Ou até um híbrido mesmo, né? Que no caso poderia ser, sei lá, um Fúria do Eclipse Algum nome assim, né? O pessoal ficou brincando Seria a Fúria da Tarde Então o Banguela, ele é capaz de ter, tipo, não só essa Fúria da Luz Ele pode ter, tipo, um rarém de Fúria da Luz Então deve ter algum Fúria da Luz macho, né? Que inclusive pode até ser um rival do Banguela E como ele falou que também ela pode ter sua própria habilidade Vai que eles não têm também a habilidade de mudar de cor E aquele Fúria da Noite, supostamente, que apareceu aí no trailer Possa ser um Fúria da Luz disfarçado Vai saber Eu tô tão ansiosa pra saber disso Quanto vocês Ah, e antes de terminar aqui eu preciso falar Os sorteados, né, gente? Por favor, Amanda Fala aí quem ganhou Eu assisti até o final Quero saber se eu ganhei um negocinho A Mirela Medeiros foi a que ganhou o quadro da Fúria da Luz Porque foi ela inscrita que me mandou realmente essas informações Pra eu falar aqui no vídeo Então eu acredito que ela merece Menina, tu ganhou aí o quadro da Fúria da Luz Vou dar um jeitinho aí de dar pra você E também vou falar aqui os dois ganhadores Que são no caso do quadro da Fúria da Noite Eu vou ver se eu faço outro Se não, algum dos outros ganhadores vai ter que ganhar outra coisa Posso fazer mais um, não tem problema Enfim Os ganhadores, né, que comentaram no vídeo aí No segundo vídeo Porque ela também comentou no primeiro É o Leonardo Neves e o Bugado X-Trimer O Leonardo Neves falou aí dessa parte dela Ter um super boost de velocidade E o Bugado X-Trimer Falou com muito embasamento científico aí Da mudagem de cor também Acho que desse boost de velocidade Então, cara, vocês mereceram Me chamem depois no Facebook Pra gente ver como é que vai ser essa parte da entrega E é isso Se você assistiu esse vídeo até agora É porque eu te entreti Então, se inscreve aí no canal Curte, comente e compartilhe esse vídeo É isso, pessoal Eu fui Uh! Tchau 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 Tchau